Tinha, não quis saber de brincadeira, coloca lá na frente, olha o Giparaná, ganhou o Manjuba, vai invadir a grande área, o Manjuba bateu, é gol, é gol do Manjuba! Nem o Gandula aguentou, foi lá comemorar, o Gandula foi lá comemorar, o Manjuba faz o terceiro, fuzila, massacra, enterrou a raposa, o Galo reinou no Biancão, é líder para...